Boa noite, Rio! Boa noite! Bem-vindos à Roda Viva! Eu estou aqui, neste momento, para invocar o pulso vital de cada um que está aqui e propor uma aliança com o público carioca pela cultura, pela inteligência e pela arte, neste momento em que as políticas públicas promovem um verdadeiro desmonte. Nós não seremos interrompidos por essa política necrófila. A gente ficou em cartaz nove meses em São Paulo lotando com Roda Viva. A gente lotou o Teatro Oficina. Foi uma coisa inédita, foi uma coisa maravilhosa. E as sessões foram ágoras de muita atuação do público, de atuação do coro, dos protagonistas, dos excelsos. E a gente veio para o Rio de Janeiro, a gente teve o desejo de vir para o Rio de Janeiro numa guerrilha completa, sem nada de patrocínio. A gente está aqui porque a gente quer muito estar aqui. É vital para nós estar aqui. E, para isso, eu conclamo, neste momento, um, para que vocês espalhem para que essas próximas três semanas sejam lotadas, para que essas sessões de Roda Viva nesse espaço maravilhoso, que é um oásis de gestão, porque a Bel Kutner arrasa na gestão dessa cidade das artes. Tem uma equipe, aqui tem uma equipe sensacional, que monta maravilhosamente, que diz sim para uma pista que invade a plateia. Então, primeiro, espalhem, 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 espalhem. Quem tem 500 mil seguidores, 10 seguidores, 30 seguidores, bota no Instagram e diz que estamos aqui. Outra coisa, a nossa produção ainda não foi bancada. Então, a gente veio para cá com um crowdfunding que ainda está longe de bancar essa produção. A gente atingiu uma primeira meta, já vai receber o dinheiro, que é uma grana para reformar o Teatro Oficina, foi maravilhoso. Só que agora a gente tem mais três dias para captar a vinda de 64 artistas para o Rio de Janeiro, numa guerrilha total. Quem não tem saco de entrar em benfeitoria, botar CPF, não sei o que... Compre o programa. Essa tiragem desse programa, que tem um documento imenso sobre o Aqui e Agora, e sobre 68, e sobre o 60 e 2019, assim, o programa é para bancar a nossa vinda. Está sendo vendido lá fora, no intervalo, na saída. E também... Por favor. E também a gente trouxe um pedaço do Teatro Oficina. A gente tem uma parede feita de tijolos originais do prédio de 1907. Esses tijolos, eles tiveram nas três arquiteturas do Teatro Oficina. Do Flávio Império, do Joaquim Guedes e da Alina Bobardi. Uma árvore cesalpina que nasce no teatro e vai para fora do teatro, esse ano, numa tempestade de verão, derrubou essa parede. Então, a gente fez uma tiragem limitada de 150 tijolos para bancar a nossa vinda. Era para bancar a parede, mas agora, graças ao Matt Founder do BNDES, vai construir a parede. Então, esses tijolos também estão à venda. Quem não pode levar um tijolo desse, uma obra de arte? Leva o programa ou entra na bemfeitoria.com.br, oficina. Agora, o mais importante é que eu estou falando essas coisas sobre a vinda da Companhia Teatro Oficina, da Associação Teatro Oficina Usina Uzona, para cá, para o Rio de Janeiro. Mas esse movimento não é só nosso. Esse é um movimento que, como tem essa política de destruição, é muito importante lotar os teatros, lotar os cinemas, lotar as exposições. A gente não sabe quanto tempo o público vai ter que bancar a existência do que é vital para quem assiste. O ideal é que a gente tivesse muito incentivo público, mas não está rolando. Então, talvez seja temporário, tomara que sim, tomara que a gente incorpore reviravoltas e não precise passar. Mas eu acho que esse é um momento de tomada de posição, principalmente, não só em relação à vinda dessa Companhia, mas em relação à cultura. Então, para quem é vital existir, pensar, interpretar as coisas, eu acho que tem que bancar. A gente mesmo banca, invoca o seu patrono, patrono não, amantrono, matrono, invoca a possibilidade de bancar um trabalho de arte, trabalhos de arte, cria movimentos, porque a gente precisa de muita invenção. Sim? Sim! 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 Opa! 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 Sim! Opa! 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 Apenas! E aí